Diretamente do município de Anchieta, vamos conversar com ele que faz parte da história do esporte capixaba e por que não nacional. Eu quero que ele se apresente, antes de mais nada no nosso canal Giovanni Braga TV, compartilhe e se inscreva. Nesse domingo de sol acontece um torneio aqui em Anchieta, mas antes de você falar sobre esse torneio, fala um pouco sobre a sua história dentro do esporte e apresente seu nome. Bom, primeiramente bom dia, meu nome é João Luiz Bernardes, a gente está à frente do projeto São Pedro Beat Soccer, a gente está tendo mais uma oportunidade de participar de uma competição, haja vista que o nosso time já tem 20 anos de história, nós temos vários títulos estaduais, municipais, título internacional, a gente é campeão das Américas, a gente foi vice-campeão mundial ano passado, até então a gente é o primeiro do ranking mundial, então a gente tem uma história aí bem bacana e nesse domingo a gente está tendo a oportunidade, o grato, o prazer de estar aqui em Anchieta, para participar mais uma final dessa competição na cidade de Anchieta. Final com quem? Contra o Anchieta, e a gente foi convidado para essa competição juntamente com o Anchieta, o Flamengo e o Botafogo. Então está todo mundo aqui no município? Contra todo mundo aí do Beat Soccer, a nata do Beat Soccer, está aqui em Anchieta participando dessa festa aí, e a gente agradece o pessoal de Anchieta, o Matheus, a galera aí, que nos convidou, e a gente está aí pronto para a disputaça final. Fala um pouco, quantas equipes, as equipes você já falou, que são quatro equipes aqui, é isso? Aqui em Anchieta e no Espírito Santo, não é isso? Sim. Vocês são de onde? Nós somos de Vitória, Espírito Santo. São de Vitória. Exatamente, estamos do bairro São Pedro. Ah, vocês são do bairro São Pedro, ali perto de Santo Antônio, por ali. Então quer dizer, vocês são ganhadores internacionais, as meninas. Sim, sim. Olha só que fantástico. Nós somos campeões das Américas, ano passado, e vice-campeão mundial. Quem é que apoia esse projeto, essa luta com vocês dentro do esporte? Na verdade, nós temos alguns parceiros lá, em Vitória, mas o nosso grande parceiro é o governo do Estado, que quando tem essas viagens intermunicipais, né, e alguns campeonatos brasileiros que a gente foi, mas essas viagens internacionais, quem fornece a passagem é o governo do Estado, através do projeto que eles têm lá, do Voe Atleta, né, que contempla algumas equipes de alto rendimento com essas passagens. Fala um pouco sobre o esporte. O que é esse esporte, como é que funciona, das dificuldades, da força física, né, e da presença feminina nessa prática esportiva, né? É, na verdade, é de conhecimento de todos, né, que o esporte, né, no nosso caso, o beat soccer, né, o futebol, é uma grande ferramenta de inclusão, né, social. A gente tem o nosso projeto lá, que funciona lá no bairro de São Pedro, Itesp, que a gente atende cerca de 150 crianças. Acontece aonde ali no bairro de São Pedro? Lá em São Pedro, na pracinha de São Pedro 1. Lá em São Pedro 1? É, em São Pedro 1. A pracinha de São Pedro 1 fica mais perto do mar, onde foi feito o pio, né, ali? É, onde está tendo uma grande obra, né, de restauração. Pé da Ilha das Caíras, tudo ali. Isso, isso aí, está tendo uma grande obra lá, que contemplou, né, a nossa área lá, vai ficar assim, bem bacana. Está bacana. Está bem atrativo. Agora, quantas meninas, vamos falar do esporte, né, da força física, é areia, é o que, na areia, como é que acontece? É, na verdade, o beat soccer, né, é uma modalidade bem intensa, né, que é praticada na areia, então as meninas, né, Ah, tem as meninas aqui, vindo. As praticantes do beat soccer, tem que ter um bom condicionamento físico, né, e muita vontade de jogar, né, porque realmente a gente necessita, né, de preparação física, entendeu, preparação técnica. Há quantos anos você é treinador? Quantos anos você é treinador? Vinte e poucos anos. Vinte e poucos anos. Então tem uma história, né. Isso aí, eu juntamente com a minha esposa, a Rosemary. Com a sua esposa, que também é, foi atleta. Também é treinadora, já foi atleta, hoje em dia ela está, agora é só treinadora. Só treinadora. Será que a gente pode conversar com as meninas? Sim, é uma tarde. Se quiser chamá-las, para participar. Vamos lá ver lá, tá chato. Estão as meninas aí, as ganhadoras. Ó, e tá fazendo um vídeo aqui com as ganhadoras aqui, ó. Tá gravando. Com as ganhadoras. Nossa capitã. Nossa capitã. Então, você também. Qual é a sensação de ser ganhadora aí, internacional, sair do bairro São Pedro e desenvolver esse projeto esportivo e ser uma grande marca dentro do Espírito Santo? A sensação é a melhor possível, né? A gente trabalha bastante durante o ano, treino o ano todo, para quando chegar nas competições conquistar o objetivo final, que é sempre jogar a final e, consequentemente, ser campeão. Como foi a sua experiência internacional? Ser ganhadora internacional nas Américas, não é isso? Isso. Como é que foi essa experiência? Ah, foi uma experiência incrível, né? Uma competição diferente. Por que diferente? É, estrutura diferente, é, o modo como eles tratam os atletas lá. Eles tratam como lá? Assim, a estrutura é muito boa, vestiário, campo perfeito, bola, é, a entrada é, como se fosse mesmo um campeonato, assim, igualitário, igual dos homens, então a gente fica muito feliz com isso. Qual é o seu nome todo? Flávia Lemos de Assis. Você mora lá no bairro São Pedro também? Eu moro ali na redondeza do bairro Anguetá. Anguetá, São Pedro, Estrelinha, Santo Antônio, Avenida Serra Fiderense. Exatamente. Então, quer dizer, você é cria daquela região ali, interessante, quer dizer, é um grande nome. Você, além de ser jogadora, você tem uma outra atividade? Sim, sou professora de educação física. Ah, só podia ser, né? Trabalho na academia popular pela manhã e à tarde trabalho com crianças. Trabalho aonde? Na SEMEI, Prefeitura de Vitória. Prefeitura de Vitória. Como que é trabalhar com crianças, professora e atleta? Ah, é muito bom porque as crianças são muito inocentes e elas gostam muito dessa energia do futebol. Sempre quando tem jogos eu mostro para eles, mostro as minhas conquistas. Então, é uma forma de motivá-los a acreditar nos sonhos deles. Então, é muito gratificante. O treinador falou sobre a inclusão. Realmente o esporte é um impulsionador da inclusão ao processo de ressocialização ou de socialização dos agentes, das pessoas que fazem parte do esporte ou que não fazem parte do esporte? Com certeza. O esporte é uma ferramenta fundamental para as crianças, né? Os adolescentes. Crianças, adolescentes, adultos, ocupar a mente, né, com coisas boas, acreditar nos sonhos que tudo é possível, porque tudo começa lá do início, da base. Então, a gente tem um projeto lá em TESP, na região da Grande São Pedro. No fim de semana passado, fomos campeãs da Estadual Sub-20 com as meninas. Então, acaba que elas se espelham no nosso trabalho e acreditam nos sonhos delas. E hoje, vocês estão querendo, como que vai ser o jogo hoje? Vocês vão ganhar, vão perder? O objetivo é sair daqui com a vitória, mas a gente vai com muito pé no chão. Vai ser outro jogo, nós já enfrentamos a equipe do Chieta, vencemos, mas isso não quer dizer que a gente vai entrar relaxada com o jogo. Vai ser outro jogo, um jogo muito difícil contra o time da casa. Você jogava contra o Flamengo, como é que foi jogar com eles? É sempre bom jogar contra o Flamengo, a gente tem uma rivalidade boa. Ganharam? Ganhamos. Vocês ganharam do Flamengo? E mais quem vocês ganharam com a outra equipe? Na verdade, aqui nós jogamos três jogos e vencemos os três. É mesmo? Primeiro pegamos o Botafogo, depois o Chieta. Ganhou do Botafogo? E logo em seguida do Flamengo. Olha só, ganhou do Botafogo e do Flamengo. Nada disso vai importar se hoje a gente não nasceu. Bem feito, Flamengo. Bem feito para o Botafogo. Com todo respeito às mulheres do Botafogo, às equipes. Professora, eu agradeço muito pela gentileza. Sorte, amanhã você está em sala de aula, né? Sim, com certeza. Amanhã você está lá com as crianças, manda um abraço para eles. Parabéns pela força, pelo processo, pelo projeto educacional desenvolvido também na LUNCME. Qual o nome do CME? CME de Eugina de Farina Trindade. Ali na... Ali na Serafim Derente, bairro São Pedro 1. Ah, sim. Isso aí, eu vou conversar com as outras. Obrigado. Obrigado. As outras colegas querem falar alguma coisa? As meninas estão ali, relaxadas, não vão deixar tensas. Elas estão tudo nervosas. Estou gravando, hein? Elas estão... É o momento para descontrair. Cadê a artilheira? Silvana. Elas estão tudo relaxadas porque é o jogo. Elas precisam de concentração, não é isso? A gente está concentrado, né? Elas precisam de concentração. Pode ir aí? Pode. Elas estão tudo concentradas. Elas querem relaxar, eu te falar. A gente precisa... Me diga aí, está relaxando com a competição agora? Não, a gente está nervosa. Está nervosa? Mas fala seu nome rapidinho. Elas são o Silvana, essa equipe que é, São Pedro, não é, Comar? São Pedro, lá da região, Vitória, capital. Vitória e Espírito Santo, sim. Qual é a sua experiência de estar aqui em Anchieta? Você que também faz parte dessa equipe, que ganhou, participou de um campeonato internacional, não é? Qual é a sua experiência? Conta um pouco desse momento seu aqui e de já começar a fazer parte da... Pedir para abaixar um pouco o som, fazer um favor, por causa dos direitos autorais. Abaixa um pouquinho o som. É lá. Desculpa. Como que é fazer parte da história contemporânea do esporte, né? Vocês que são ganhadoras aí. Então, a gente... Graças a Deus a gente está em mais uma final, mas é como se fosse a primeira final e a gente está tão concentrada quanto as outras, tão nervosa quanto as outras. E é isso. E essas... Você também participou desse campeonato internacional, das Américas. Como que foi esse momento lá? Foi a nossa primeira competição internacional e foi... Foi uma conquista nossa, né? De plantios atrás, a gente conseguiu alcançar esse gol e disputar lá fora. E pra gente foi muito importante, pro nosso projeto, pra modalidade, enfim, pro nosso país, nosso estado, que a gente estava representando lá. Como que é ganhar do Flamengo e do Botafogo? Ah! Desses dois ícones, dessas duas marcas. Sim. É uma rivalidade que tem, né? No pitsoc, na verdade. Mas, enfim, todos os jogos são importantes, todas as vitórias são importantes. Independente, assim, do outro time, independente da camisa que está do outro lado, a gente sempre entra pra fazer um bom jogo, pra ganhar, pra vencer, pra dar o nosso melhor. Mesmo quando a vitória não vem, a gente está sempre dando o nosso máximo. É isso aí. Como que é o papel da mulher no esporte? Você, como mulher, já foi discriminada pelo fato de ser uma atleta? Mais nova, sim. Mais nova? Agora não, agora a mulher também alcançou o seu papel. Você, além de ser atleta, você tem uma outra função? Sou atleta e trabalho mesmo, trabalho no esporte. Trabalho no esporte, né? É professora também, treinadora? Eu fui formando. Tá, é formando aqui, educação física? Educação física. Então, tá bom. Boa sorte, parabéns. Não quero deixar elas nervosas, já deixei. Boa sorte. Hoje o jogo é com quem? Contra o Anchieta. Contra o Anchieta. Vamos nos despedir aqui do treinador. Treinador, muito obrigado. Parabéns aí, boa sorte aí. Vamos acompanhar as meninas a entrarem lá. E começa que horas o jogo? Dez horas. Dez horas. Aí, equipe. Obrigado, senhorita. Obrigada. Aí, a Topic leva... O pessoal de São Pedro... Pra embarcar aí nesse... O carro da Prefeitura de Anchieta leva as meninas. Boa sorte aí, pessoal de São Pedro. Obrigada. 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 Aí, o pessoal do bairro São Pedro. E é isso, ó. Nós estamos aqui, ó. Elas estão hospedadas aqui na... Pousada da Praia. Um lugar super bacana. E... É isso. Compartilhe, se inscreva. Meu nome é Giovanni Braga. Bom, é incrível, né? Como meninas que saem de uma comunidade... Mais simples, como o bairro São Pedro... Conseguem desenvolver um projeto fantástico, não é? O bairro São Pedro é localizado no sul da capital Vitória, Estado do Espírito Santo... Que tem um histórico de pobreza e que hoje já não representa mais esse histórico. Que possui até muitos pontos turísticos. Possui um grupo de mulheres, até atletas, que estão representando não só o Espírito Santo, a cidade de Vitória. O Brasil é em vários pontos aí do... Da América do Sul. Projeto interessantíssimo. Eu desejo sorte ao pessoal do São Pedro e também às outras jogadoras, né? Mas... O pessoal de Anchieta, o pessoal do Botafogo e do Flamengo. Compartilhe, se inscreva. Meu nome é Giovanni Braga. Até mais. Obrigado.